Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Gostaria de explicar para vocês o porquê eu estou gravando este áudio no dia de hoje, que nós deveríamos ter programa ao vivo. É que nós estamos, graças a Deus, implantando o nosso novo estúdio e todo o nosso equipamento com o qual nós fazemos as nossas aulas já estão transferidos lá no estúdio, só que nós não estamos em condições ainda de transmitir. Mas eu não queria deixar passar em branco a data de hoje, em que nós teríamos o nosso programa, porque hoje é dia de São Luís Maria Grion de Montfort. E este extraordinário sacerdote, grande pregador da devoção à Nossa Senhora, precisa ser mais conhecido entre nós. Então eu gostaria um pouco de partilhar com vocês algumas impressões a respeito de São Luís Maria e o quanto ele é importante, não somente para a história da Igreja, mas também para nós aqui do século XXI, mas principalmente de língua portuguesa. Nós que estamos aqui frequentando o site PadrePauloRicardo.org, seja no Brasil, seja Portugal, outros países de língua portuguesa e mesmo os brasileiros dispersos por esse mundão de Deus. Então veja só, qual é a importância de São Luís Maria? É o seguinte, primeiro vamos apresentá-lo muito brevissimamente. São Luís Maria viveu na passagem entre o século XVII e o século XVIII. Ele morreu em 1716. E morreu muito jovem. morreu com 43 anos de idade e foi padre somente durante 16 anos. Vocês verem como os santos conseguem realizar grandes coisas em pouquíssimo tempo. É uma coisa fantástica isso. Comparando com a minha vida miserável, Eu tenho 46 anos, portanto eu já sobrevivi São Luís Maria em 3 anos. Eu já tenho 22 anos de padre. E eu olho para a vida deste grande sacerdote e fico dizendo, puxa vida, como a gente perde tempo. Como nós poderíamos fazer muito mais se nós fôssemos mais generosos com Deus e com Nossa Senhora. Mas enfim, vamos então ver o padre Luís Maria. Ele nasceu na França, evidentemente, na cidade de Montfort-sur-Meu. E ele foi ordenado sacerdote com 27 anos. Eu não vou gastar muito tempo na parte da formação, da infância e da formação de São Luís Maria. Porque a contribuição mais importante dele vem no seu tempo de sacerdócio. Mas é importante nós recordarmos que ele nasceu de uma família devotamente católica. Quis ser sacerdote desde cedo. E quando foi estudar em Paris, demonstrou uma aptidão intelectual extraordinária. e uma imensa capacidade de estudo. Então, com essa capacidade de estudo que ele teve, então se formou muito bem. Foi durante o tempo em que ele esteve no seminário de Saint-Sulpice, ele teve o cargo de bibliotecário. Então, isso significou que ele pôde ler muita coisa e leu inúmeros livros e tratados a respeito de Nossa Senhora. É por isso que, depois dos seus escritos sobre Nossa Senhora, muitas pessoas hoje defendem que São Luís Maria deveria ser feito pela Igreja doutor, proclamado doutor da Igreja, por causa da sua doutrina extraordinária. Para vocês terem ideia de o quanto a doutrina de São Luís Maria foi importante para a Igreja, nós temos que recordar o quanto ele influenciou, por exemplo, alguns papas bastante recentes. Os dois papas, o que beatificou e o que canonizou São Luís Maria, foram enormemente influenciados por ele. O Papa Leão XIII foi quem o beatificou, viu toda a importância da doutrina e do ensinamento de São Luís Maria. Ele escreveu o seu livro, O Segredo do Rosário, e isso inspirou enormemente o Papa Leão XIII, que, na sua fé e devoção ao Rosário, ele não somente fez com que as pessoas propagassem essa devoção, mas escreveu inúmeras encíclicas sobre o Rosário. Depois de Leão XIII, nós tivemos o Papa São Pio X. São Pio X escreveu uma encíclica mariana, Adia Milum, que se vê com toda clareza que é uma encíclica influenciada enormemente pela mariologia de São Luís Maria Grinando e Monfort. Então, vejam que São Pio X encontra em São Luís Maria uma grande inspiração. Então, nesta encíclica, fazendo um eco do ensinamento de São Luís Maria, São Pio X diz que não há um caminho mais seguro e mais fácil do que nós, por Maria, unirmos todos os homens, todas as pessoas da face da Terra a Cristo. Então, vejam que um padre de 43 anos, 16 anos de sacerdócio, influenciando pontífices tão grandes, tão extraordinários como Leão XIII e Pio X. Mas São Luís Maria foi canonizado por Pio XII. Pio XII é muito conhecido pela sua devoção mariana e, sem dúvida alguma, recebeu uma grande herança de São Luís Maria que ele fez questão de canonizar no dia 20 de julho de 1947. E, finalmente, o quarto Papa, que eu gostaria de mencionar, é São João Paulo II, que, evidente, aí não precisamos nem comentar o quanto São Luís Maria influenciou João Paulo II, porque ele mesmo, o próprio Papa, falou, ao recordar a sua devoção mariana, que o livrinho Tratado da Verdadeira Devoção desempenhou na sua vida pessoal uma verdadeira escola de espiritualidade e uma verdadeira conversão. Então, só de nós lembrarmos isso, nós vemos o quanto a doutrina de São Luís Maria foi importante. Mas, como é que este homem, com só 16 anos de sacerdócio, conseguiu essa estatura extraordinária? Primeiro, ele sonhava com um número de padres, um grupo de padres e sacerdotes que fossem pobres e que fossem missionários para pregar e converter as pessoas. Ele, inicialmente, pensou em ir para as missões no estrangeiro, pensava em ir para o Canadá. No entanto, foi se aconselhar com o diretor espiritual, o diretor espiritual disse não, você tem que ficar aqui na França, a França está pior do que no Canadá, a França está precisando, por causa da superficialidade, da espiritualidade das pessoas, as pessoas não têm tanto conhecimento de Deus, elas estão cada vez mais afastadas das coisas de Deus. Então, vamos lembrar que nós estamos aqui na França pré-revolucionária, nós estamos falando da França anterior à Revolução Francesa. E, então, São Luís Maria se confirmou naquela ideia, foi a Roma, de lá, ele recebeu do Papa Clemente XI o título de pregador apostólico, e o Papa disse que ele deveria, então, sem dúvida alguma, pregar nas dioceses da França, sempre em comunhão com os bispos locais. E, assim, partiu, sempre a pé, um homem a pé, com sua batina surrada, um cordão amarrado na cintura, um rosário pendurado, um crucifixo que ele havia recebido do Papa com indulgência, chapéu de feutro, lá ia esse andarilho de Deus pregando pela França afora, e ele pregou, sobretudo, em duas regiões, a região da Bretanha e a região que, depois, seria conhecida, porque era um nome bastante recente, também naquela época, de Vendéia. A Vendéia é uma região que fica ao sul da Bretanha. Bom, toda essa realidade, ele foi pregando, sempre incitando as pessoas à devoção ao rosário, que é a grande escola da meditação dos mistérios de nossa salvação, depois ele foi ensinando a verdadeira devoção à Nossa Senhora, a consagração à Nossa Senhora, e ali ele era recebido com um entusiasmo popular e extraordinário. Quando as pessoas recebiam a notícia de que o padre de Montfort ia pregar no lugar, uma multidão ocorria, uma multidão ia ao encontro para ouvir a pregação dele. Agora, a pregação de São Luís Maria era uma pregação nada politicamente correta para os termos para os termos de hoje. Ou seja, ele nos ensinava verdadeiramente uma conversão, uma conversão, um corte do relacionamento com a mentalidade mundana. E é evidente que ao fazer isso, ele ia atraindo para si muitas críticas. Críticas, sobretudo, do clero, que não levava uma vida tão correta, mas também críticas dos jansenistas, por exemplo. Quando São Luís Maria pregava, ele entusiasmava as pessoas de tal maneira que se via espetáculos extraordinários de conversão. Por exemplo, houve uma ocasião em que ele pregou para o exército e os soldados, ao ouvirem a pregação dele, caíram em prantos. O oficial, o comandante encarregado, foi o primeiro a se sentir mais arrependido de seus pecados e saíram em procissão com o estandarte do exército oficial de pés descalços fazendo penitência, os soldados com o crucifixo terço na mão fazendo penitência pela pela cidade e pedindo perdão a Deus. Nós estamos falando aqui de um homem de uma eficácia na pregação extraordinária. E as pessoas realmente se entregavam a Deus, realmente cortavam seu relacionamento com a vida mundana. Ele, para as suas pregações, soube compor vários hinos em francês, de tal forma que se diz que para conhecer verdadeiramente o pensamento de São Luís Maria seria necessário também conhecer os hinos dele, porque ali estava um instrumento extraordinário da sua pregação e de fazer com que a cultura daquele povo fosse moldada pelo catolicismo, pelas coisas de Deus. Bom, e assim foi, assim foi o nosso padre Luís Maria pregando o Evangelho. Ele chegou em uma certa região, viu o entusiasmo da população e, então, ele teve uma ideia junto com aquele povo de construir um grande calvário então, assim, numa colina durante 15 meses vários trabalhadores trabalhando de graça um número que variava entre 200 e 400 trabalhadores durante 15 meses árduos construíram um calvário para meditação para que as pessoas pudessem ali encontrar um santuário de peregrinação e se converter e chegar mais próximos de Deus. Então, tudo certo que o bispo viria para inaugurar e para abençoar aquele calvário. Acontece que os jansenistas foram sempre grandes adversários de São Luís Maria exatamente porque São Luís Maria conseguia um grande sucesso e conversões arrancando as pessoas da heresia os jansenistas convenceram o rei que aquilo ali não era um calvário coisa nenhuma que o padre Luís Maria estava criando uma fortaleza subterrânea escondida e que ali seria um refúgio de rebeldes. Diante dessa calúnia o rei então mandou interditar na véspera em que o calvário ia ser abençoado São Luís recebe a notícia de que o bispo não viria. Ele então anda vai a pé para tentar convencer o bispo baldados os seus esforços ele retorna e diz ao povo nós quisemos construir aqui um calvário mas Deus queria construí-lo no nosso coração Deus seja louvado vejam estou citando esse exemplo porque vejam que coisa extraordinária este homem disposto a ver o seu esforço jogado por terra mas vendo que o mais importante era a obra espiritual que tinha sido realizada naquelas pessoas que trabalharam durante 15 meses ou seja a grande o grande feito a grande obra espiritual tinha sido a conversão daquelas pessoas e assim São Luís com aquela paz aquela tranquilidade de quem sofre junto com Cristo na cruz aceitou essa grande provação e assim foi o nosso padre Luís Maria o famoso padre de Monfort bom ele continuou pregando o evangelho naquela região chegaram a colocar veneno na sua bebida ele tomou o veneno quase morreu deram um antídoto o antídoto fez um certo efeito mas a sua saúde dali pra frente nunca mais foi a mesma fizeram emboscadas para matá-lo ele por intuição divina por ajuda de Deus sempre iluminado escapou dessa emboscada e este grande homem então exalou o seu último suspiro no dia 28 de abril e é por isso que nós celebramos o seu dia nesta nesta data com 43 anos de idade em 1716 São Luís Maria Grion de Montfort grande santo santo extraordinário e para nós sem dúvida alguma um exemplo de sacerdote agora porque que eu acho que além desse grande legado espiritual da devoção a Nossa Senhora que influenciou a igreja do mundo inteiro através dos papas porque aqui eu penso que sem dúvida alguma São Luís Maria Grion de Montfort é muito importante para nós hoje também que vivemos esta época de digamos com toda clareza uma época de crise de crise para a igreja bom eu gostaria de recordar as consequências históricas da sua pregação na famosa Vandeia na Vandeia né é aquela região da França na época de São Luís ela era chamada de La Chouanerie né e depois com a Revolução Francesa eles fizeram uma redistribuição das dos distritos né e ali começou a se chamar de Vandeia bom houve então 80 anos depois da morte de São Luís nesta região que foi uma região alvo de imensas pregações e trabalhos apostólicos né de São Luís houve uma resistência muito forte à Revolução Francesa para que as pessoas saibam porque talvez as pessoas não conhecem a um pouco a história da Revolução porque infelizmente não sei vocês são é ouvintes do site Padre Paulo Ricardo mas muita gente estudou história nas nossas miseráveis escolas e nas nossas universidades e para nossos livros escolares a Revolução Francesa é a coisa mais linda que existiu né ou seja esses ideais maravilhosos que eles dizem de igualdade liberdade igualdade fraternidade etc e se omite se esconde né a grande carnificina que foi a Revolução Francesa a Revolução Francesa foi terrível ela gerou né milhares não estou aqui exagerando não só na Vandeia de São Luís Maria né eles foram mais de cem mil mártires né isso contando por baixo se a gente se a gente fizer as contas por baixo alguns dizem né que chega a meio milhão de pessoas né agora vocês tem que entender então que a Revolução Francesa foi uma desgraça né ela não trouxe absolutamente nada de bom para a humanidade porque o que ela fez para a humanidade foi fazer as pessoas ficarem anticlericais contrárias à igreja maçônicas né voltadas para uma religião indiferentista indiferentismo religioso e companhia limitada e quando os revolucionários tomaram o poder eles conseguiram fazer com que o rei que ainda estava vivo assinasse um decreto em que a igreja da França era praticamente digamos assim riscada no mapa a igreja católica desaparecia na França e havia agora uma nova igreja a igreja revolucionária e os padres e bispos e todos os cargos na igreja abades etc tudo isso deveria ser eleito pelo povo mesmo que o povo fosse composto de protestantes judeus ateus etc né então vocês compreendem que as pessoas que começaram a a ser eleitas eram absolutamente contrárias à fé católica né agora de forma extraordinária maravilhosa os bispos da França se opuseram né ou seja mais de 80% dos bispos da França e nós estamos falando aqui de mais de 150 bispos né mais de 80% dos bispos da França se recusaram a aderir a essa perversão que separava a igreja da França de Roma porque o problema todo era era esse ou seja a revolução francesa queria fazer na França pior do que Henrique VIII tinha feito na Inglaterra ou seja separar a igreja católica do Papa e agora havia uma igreja jacobina uma igreja revolucionária né e pra isso eles começaram então a exigir do clero que eles fizessem um juramento né um juramento que se separavam de Roma e que abraçavam os ideais revolucionários sob pena né de serem condenados a morte quando eu falo condenados a morte o negócio é aqui é verdadeira carnificina né o o mais civilizado que acontecia era eles serem levados a guilhotina mas por exemplo em setembro de 1792 houve revoltas né por parte desses revolucionários e os padres que estavam sendo levados presos para a igreja de Saint-Germain-des-Prés e para o Carmelo né para de de Paris né o convento carmelita o povo simplesmente invadiu o lugar parou o as carroças que carregavam os padres começaram a matar os padres esfaqueá-los é torturá-los etc um pavor um pavor uma verdadeira carnificina dos padres esses revolucionários eram terríveis e ali houve uma verdadeira chacina por exemplo quando eles invadiram uma dessas prisões onde estavam muitos padres e bispos lá esperando para serem processados os revolucionários disseram ah vocês querem um julgamento justo então vamos fazer um julgamento justo então traziam os padres foram armar na igreja uma farsa de tribunal né e foram trazendo os padres dois a dois e eles faziam duas perguntas você fez o juramento o padre dizia não você irá fazê-lo o padre dizia não pronto então ali eles eram mortos e iam sendo mortos e jogados no no poço né e no meio da carnificina trazendo os padres dois a dois matando eles pararam para se banquetear depois continuaram a mortandade então vejam aqui nós estamos falando realmente de uma coisa demoníaca estamos falando de uma violência demoníaca inexplicável evidente que ninguém vai dizer que a igreja da França era impecável mas aqui nós estamos falando de realmente um um esforço demoníaco de destruir a igreja católica porque ligada a Roma e porque ligada ao Papa né os revolucionários queriam uma igreja que sabiam que o povo não ia ficar sem igreja mas queriam a igreja dos padres juramentados e os padres juramentados né eram poucos então eles começaram a intimidar os outros com esse tipo de matança bom na região da Vandeia né aconteceu o seguinte essa região que São Luís na qual São Luís pregou a resistência foi ainda maior por quê? porque as pessoas tinham verdadeira fé tinham recebido da parte de São Luís né uma verdadeira fé São Luís tinha pregado naquela região 80 anos antes né e ensinado as pessoas a se consagrarem a Nossa Senhora a rezarem o Rosário e a terem uma devoção pela Santíssima Eucaristia e assim eram verdadeiros católicos quando começaram a obrigar os padres a jurar né fazer o juramento constitucional os padres começaram a se recusar porque também os padres eram bem formados naquela região e o povo defendeu seus padres isso que é bonito o povo defendeu seus padres e disse não nós vamos continuar tendo a nossa religião e assim houve um período em que eles em primeiro lugar faziam suas missas clandestinas etc e tal foram resistindo aqui e ali até que houve em 93 o regicídio em janeiro de 93 mataram o rei eu não sei não me recordo direito se quem foi se foi o rei ou se foi Maria Antonieta que na hora de serem guilhotinados serem mortos ofereceram um sacerdote para eles confessarem antes de morrer então ele perguntou é um padre juramentado então disse sim é um padre juramentado então não não vou me confessar com um padre juramentado eu prefiro me confiar a misericórdia de Deus então vejam o que nós estamos falando aqui de gente que realmente era católica gente que sabia estar com o Papa sabia estar com a igreja de dois mil anos a igreja de sempre sem invencionices bom quando o rei foi morto aí foi a gota d'água para o pessoal da Vandeia disse não aí vocês estão querendo demais vocês acabaram com o nosso rei acabaram com a nossa igreja acabaram com os nossos padres agora acabaram com o rei então eles começaram a pegar nas armas mas as armas aqui gente vocês não pensam que eles tinham pistolas e canhões não eles começaram a pegar paus facas tridentes que eles usavam para a colheita e armados desta forma começaram a resistir as tropas republicanas que não esperavam aquilo lá e então eles começaram vencendo as tropas eles começaram a pegar as armas né desses soldados e se armarem e formar pequenos exércitos interessante a gente notar o seguinte eu estou contando toda essa história para vocês entenderem o seguinte que de fato a coisa foi a influência da fé e da pregação de São Luís por quê? porque tudo isso aconteceu naquela região onde São Luís pregou e não aconteceu num centro para você chegar e dizer ah não foi um líder que levantou aquele povo não ou seja o povo se revoltou contra a imposição daquela loucura revolucionária não é e no início eles foram simplesmente reagindo popularmente até que finalmente eles foram aos nobres da região que também eram católicos não é não eram revolucionários foram aos nobres e disseram alguém nos lidere e os nobres não queriam isso aqui é interessante não queriam não imagina agora nos colocaram essa fria mas finalmente convenceram alguns bravos né e destemidos que tinham alguma experiência militar e formaram né um exército que foi crescendo cada vez mais né até que houve uma verdadeira guerra né uma verdadeira guerra claro uma guerra assimétrica por quê porque você tinha do outro lado né todo o exército francês e do lado de cá você tinha um pequeno exército de camponeses né um exército de camponeses mas que queria simplesmente uma coisa defender as suas tradições defender a sua religião defender a sua fé eles queriam ser deixados em paz deixem nós cultuar a santíssima eucaristia como sempre fizemos deixem-nos ser devotos da santíssima virgem como sempre fomos deixem-nos ser fiéis ao papa como sempre fomos era simplesmente isso que eles queriam então ali é evidente para encurtar aqui uma história que se eu entrasse aqui nos detalhes nos levaria muito longe é evidente que eles foram derrotados militarmente eles esperaram inutilmente uma ajuda vinda da Inglaterra mas a Inglaterra protestante não estava muito inclinada a esse tipo de auxílio e as informações também quando chegaram à Inglaterra chegaram todas truncadas o fato é que uma vez que foi derrotado o exército dos católicos uma vez que o exército católico foi derrotado começou a carnificia ou seja eles começaram realmente a uma guerra sem limites para vocês terem a ideia da crueldade das coisas que foram feitas ali um dirigente eminentemente cruel um verdadeiro ogro como Lênin citava a atuação dos generais franceses na Vandeia contra os católicos como sendo um exemplo a ser seguido ou seja a guerra total ou seja a guerra sem limites a guerra sem convenções a guerra atroz em todos os sentidos então por exemplo eles pegavam os católicos e não estou falando aqui só de soldados não estou falando da população civil pegavam os católicos mulheres e filhos mulheres e crianças e faziam o que eles chamavam de batismo revolucionário ou seja pegava todo mundo amarrava um bando só e jogava no rio e pronto morriam por afogamento no início no início faziam isso à noite escondidos mas depois começaram a fazer a luz do dia exemplar para todo mundo depois não se satisfizeram com isso começaram a tirar a roupa das pessoas para as pessoas serem humilhadas antes de morrer aí depois inventaram um ritual macabro de matrimônio em que eles pegavam um rapaz nu amarrava com uma uma moça nua né e os matava daquela forma quer dizer uma coisa atroz um negócio terrível veja estudos históricos feitos comprovam que 30% da população daquela região foi exterminada nós estamos falando de meio milhão de pessoas o qual meio milhão de pessoas pelo menos comprovadamente por razões religiosas nós podemos falar de 100 mil mártires né de 100 mil mártires aqui nós temos então a grandeza de São Luís um padre de 43 anos que foi sacerdote durante 16 só fez uma coisa pregou a fé católica de forma destemida de forma generosa e conseguiu esse efeito extraordinário vejam eu não sei se nós chegaremos a viver esse tipo de situação terrível da revolução francesa mas pela toada daquilo que a gente vê na história do planeta se não vivermos nós é possível que vivam os nossos filhos ou vivam os nossos netos e assim é que nós sem dúvida alguma precisamos mais do que nunca da devoção a nossa senhora porque foi ela quem garantiu a perseverança daqueles mártires foi ela quem garantiu a perseverança católica vamos lutar para que o nosso país permaneça católico e não seja tomado pela loucura revolucionária de forma totalizante vamos lutar mas se acontecer que a loucura revolucionária tome conta de tudo nós temos que estar prontos para dar as nossas vidas e não existe método melhor do que a consagração a nossa senhora a entrega total a virgem santíssima aquela que é a sede da sabedoria mãe da sabedoria encarnada o método mais importante de nós nos entregarmos totalmente a jesus cristo é através daquele coração que se configurou totalmente a jesus cristo que é o coração de maria a consagração nossa senhora é uma espiritualidade cristocêntrica totalmente cristocêntrica mas que é ao contrário daqueles que negam a virgem santíssima é uma espiritualidade que realmente é eficaz ou seja as pessoas que querem ir direto para jesus sem maria terminam traindo a própria fé e eu estou dizendo isso não com a partir de um arrasoado teórico estou dizendo isso a partir de uma constatação histórica que os grandes mártires da igreja os grandes santos os que perseveraram na fé foram aqueles que se entregaram a virgem maria então nesse dia de são luís maria grion de montfort peçamos a intercessão deste do bom padre de montfort peçamos a intercessão da virgem santíssima que faça de nós verdadeiros católicos fiéis a herança da fé que nós recebemos dos apóstolos Deus abençoe você continue rezando por nós rezando por todos os esforços que nós estamos fazendo aqui para prestar a você que acompanha o site padrepaulricardo.org um serviço cada vez mais adequado às suas necessidades muito obrigado pela paciência de essa semana não temos a nossa aula ao vivo mas conto com as suas orações e na semana que vem se Deus quiser quem sabe já estaremos prontos para usar o novo estudo Deus abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém 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 amém